Música Não, vocês vão cantar a mesma música? Não, isso aqui é bagunçado, esse negócio? Eu também Não, manda um beijo aí, manda um beijo Me dá um microfone aqui rapidinho Beijo Beijo para minha filha Luene Eloá, que está me assistindo Luene Eloá Quem queria mais beijo? Tu viu que a esposa está fazendo aniversário, não é isso? Vem cá, Lucas Sim, sim É Lucas, é? É Caio Desculpa Caio, vai É a Diana, parabéns para ela Parabéns para você, meu amor, tá? Tudo de bom Que Deus lhe abençoe e lhe dê muitos anos de vida, tá? Por que que tu fez outra coisa, esse negócio aqui? Vem cá tu agora Quer mandar beijo para alguém? Um beijo para minha mãe e para o meu pai e para vocês Beijo para minha mãe e para o meu pai para vocês Ela acha que ela está no programa da Xuxa Quer mandar beijo, empresário? Dá um abraço a todo o município do Carido Ligadinho no seu programa aí Que é a audiência total Espetacular E a família Maringá lá do município do Carido da Vale Um abraço Manda beijo para o teu filho que está aqui, cara Beijo para o meu filho que está aqui assistindo nos bastidores Meu Deus do céu Beijo para os meus filhos que também estão assistindo Eduardo e Júlia Meus vizinhos Todo mundo me apoia Meus vizinhos Acho ótimo Agora além da apresentadora chamar a banda Eu tenho que resolver o problema da família Porque se não tiver beijo vai ter briga em casa Menino não vai mesmo? Meu esposo também está assistindo, Rodrigo Bora? Olha aí, já tinha esquecido do esposo Vai menino, bora Beijo para o meu esposo também, tá? Olha essa música que eu vou cantar agora, Márcia É a composição de Aito Arruda Que também é Lambazuma Que vai ter dia 3 agora no Domingão A gravação do nosso clipe lá na Cidade de Carido da Vazia Também é dele, é a composição dele Essa música amanhã não tem volta É uma música que está no nosso CD 2019 Para você que está em casa, que está acompanhando aí Apaixonado, pega a esposa para dançar Domingão a gente se encontra lá na Cidade de Carido da Vazia No clipe Lambazuma Bora Júlia Para meus dançarinos pressão Dá um beijo para todos os dançarinos também do grupo Lambazumba Que vão dançar com a gente a todas as danças, hein? Santa, Santa Maria É, é, uma briga nem cedo É o final de tudo É, a infância me chove Meu erro não com tudo Melhor foi atrás Meu orgulho é demais Minha vida é você e o resto tanto faz Melhor me arrepender Do que perder você Embora você diga que não me quer mais Sei que ainda me ama Sei que me ama Avisa ela que eu cheguei E diga que não vou embarar Melhor que fale comigo Por favor que seja agora Pois amanhã não tem falta Avisa ela que eu cheguei E diga que não vou embarar Melhor que fale comigo Por favor que seja agora Pois amanhã não tem falta Pode crer nada em falta Pode crer nada em falta Um beijo para a turma do Caralho da Vaz Minha vida é você e o resto tanto faz Melhor me arrepender Do que perder você Embora você diga Aí é dançarina massa Aí é dançarina massa E diga que não vou embarar E diga que não vou embarar Melhor que fale comigo Por favor que seja agora Pois amanhã não tem falta Pode crer nada em falta Melhor que fale comigo Por favor que seja agora Eu vou fazer tu passar vergonha O pessoal vai embora do show Não mas o importante é dançar Não sabendo só se mexendo Já é suficiente Não é verdade Mais uma vez convidando a todos vocês Já é nesse domingão Dia 3 de novembro Lá na cidade de Caralho da Vazia A gravação do nosso clipe Lamba Zumba Já tem camisas à venda Essa camisa é o padrão Que os meninos estão usando Está à venda tá bom Apenas 25 reais você adquire a camisa E vai lá curtir com a gente o clipe Tá bom Mandar um beijo a cada um de vocês Aí do Caralho da Vazia A todos os municípios A 16 próximos Que vão estar lá com a gente Também curtindo As adjacentes né Telefone para contato Tá na tela O Instagram tem o calendário De músicas e de shows Isso Aí da banda Maringá Então fica ligado aí Tá aí ó Nosso palco sempre aberto Para o nosso talento Talento amazonense Talento manauense Pode vir quem é da capital Pode vir quem é do interior Que a gente tá aqui pra isso Quem quiser de Manaus Também curtir com a gente lá O clipe vai ter lancha Saindo lá da Seasa Todo mundo tá convidado A partir das 3 da tarde Você vai lá Você vai curtir com a gente Volta às 11 horas da noite Na lancha Então vai pra lá Não perde Porque é a beleza da nossa terra Vão tá mostrando aí Um trabalho inédito Pra galera que gosta de dançar Mostrando aí Os dançarinos A Zumba né Que tá no momento A mistura da Lambara Que é o antigo E a Zumba que é o novo Emerson Olha tem as danças também Que vão participar de lá Do Careiro Tá bom Na nome das danças lá Apleidência e a eterna paixão Que vão fazer parte com a gente São as danças de lá do município Tá bom Obrigada gente Obrigada 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 Você está aqui Olha aí ó Tem corretivo por R$ 5,99 Tem base por R$ 6,99 Temos ali pó compacto R$ 3,99 Meu povo Não tem preço menor que esse não Corre pra cá viu Isso mesmo Quantos endereços na cidade Ó Mais uma outra notícia pra vocês Pronto Fecha nela Atenção Léoni Telespectador Foca nela Outra notícia Temos quatro endereços Vamos lá Três no centro e um na Zona Leste Avenida Paminondas Eduardo Ribeiro Galeria Rocha Lá na Rocha do Santos Na Zona Leste E brevemente Mais uma loja pra vocês Breve Breve Mais uma loja Zona de Manaus Deixa eu ver ali Acho que é Centro Oeste Se não me engano Mas aí logo logo Fica ligado na nossa rede social A gente vai falar pra vocês Aí vai dando dicas viu Isso mesmo Atenção Muita atenção mulherada A sua loja é aqui Porque além é claro De você comprar toda a maquiagem Que você precisa Mulher ama a maquiagem Que eu sei Também nós temos artigos De presentes também Temos Temos artigos de presentes Temos também nossos cosméticos Uma linha muito grande Então tu aproveita Corre pra cá Quatro endereços Breve nosso quinto endereço Ah e mais um recado Amanhã feriadão Todas as lojas abertas Até meio dia Então dá tempo Se não conseguir vir hoje Dá pra vir amanhã Isso mesmo Não deixa a oportunidade Passar não Hoje é sexta-feira Bora comprar Bora economizar Diretamente do shopping Da maquiagem Tô aqui ao vivo Na rua Epaminondas Isso mesmo Boomerang Obrigado viu Só voltei pra dizer Que acumulou E a partir da segunda-feira São duzentos reais Pra você que acertar A combinação do cofre Eu te espero Na segunda-feira A partir das doze Obrigada pela audiência de hoje Um beijo Um ótimo fim de semana Tchau pessoal Fique agora com a Socorro Sampaio No Fala Amazonas Tchau Tchau Tchau